Música 20 atletas votoporanguenses da equipe de atletismo da Secretaria de Esporte e Lazer em parceria com a AVOA, Associação Votoporanguense de Atletismo conseguiram classificação na primeira corrida pedestre Bodas de Prata de Humberto e Fátima Cáfaro realizada no último domingo em Fernandópolis A prova teve percurso de 5 km As categorias masculino e feminino conquistaram um total de 14 medalhas Parabéns à equipe Agora vamos falar com Edivando Ferreira Edivando, já se inscreveu para a corrida 8 de agosto? Se não me engano, este ano tem a categoria Copo de Leite Uma boa ideia, não é não? Boa noite Uma ótima noite para você Ana Paula Ainda não me inscrevi, mas eu estou pensando no caso Atividade física e tudo mais é bom para perder peso Como todo mundo já sabe, pessoal de casa Para quem ainda não sabe, tu vai o recado Estou tentando emagrecer, né? Para caber numa TV assim, sabe? Tipo de 14 polegadas, né? Quem sabe? É, porque ultimamente estava bem acima do peso E corrida, né? Caminhada, corrida é muito bom Para quem quer emagrecer Tem percurso de 5 km, né? Eu estava vendo Pô, talvez, né? Se eu consiga encarar Eu vou lá, tudo Faço minha inscrição Não sei se eu chego Aliás, se eu chegar Eu não sei quais condições eu chego Mas quem sabe Eu vou pensando Eu vou amadurecendo Essa ideia Mas se eu for Tchelão vai comigo também, né? Boa noite, Tchelão Tudo bem? Vai comigo lá nessa corrida aí? Como que está fora, meu parceiro? Vamos lá É bom Praticar atividade física e tudo mais Vamos nessa Feriado aqui Vou ter por aí mesmo Modalidade rolante Vou ficar devendo Eu não sei o que é Pelo menos se você explicar o que é A gente pode facilitar aqui É, não Então estamos juntos Nessa categoria Vamos decidir Eu e Tchelão Para ver quem é Medalha de ouro Medalha de prata Na categoria rolante Gostei da ideia Está ficando bom nisso Vem, Tchelão Mas, ó Boa sorte para os atletas Tchelão e suas besteiras Enfim Bom Vamos aqui Depois ele ainda fala Que ele é o mais normal aqui Sei, ele está com a pedra em avião E ainda fala que acertou Bom Vamos, então Boa sorte para o pessoal aí Que vai praticar nessa corrida aí Oito de agosto Tem uma pressãozinha mesmo Para quem vai correr em casa E tudo mais Mas, bom É que já conhece o percurso E também, assim Vai ter o incentivo da galera Aqui de Botuporega Mesmo que você não vá correr Vai lá Prestigie É um evento diferente É um evento bacana De você acompanhar, né Fica lá na linha de chegada E você vai vendo As imagens de superação Muito bacana Vai uma dica também Para quem está aí Parado no sofá Sem fazer nada Vai, caminha Faz tipo Faz uma caminhada aqui Outra ali Daqui a pouco você está correndo Daqui a pouco você para de correr E para de andar Só vai correr Muito bom Muito bacana Claro que antes procura um médico Procura um pessoal aí Para te orientar melhor Abraço para o medalha Que também sempre está incentivando O atletismo aqui Em Botuporega Se você perdeu o lugar de inscrição É o equilibriosportes.esp.br Lá você tem todas as informações Da corrida 8 de agosto Bom Netelão Então tá Estou esperando você nessa categoria Bom Vamos então continuar Aqui o nosso Unisportes Não tem rodado Do Campeonato Brasileiro hoje Tá Isso porque Eu vou explicar o porquê Teoricamente As emissoras de televisão E a CBF Acreditavam Que um time brasileiro Iria chegar na final Da Libertadores Né A final da Libertadores É hoje Tem River Plate E Tigres De um lado E aí Futebol brasileiro Todo mundo Iria ficar concentrado Nesse jogo da Libertadores O que claro Infelizmente Não vai acontecer Ninguém Classe ficou para a final Corinthians rodou Inter rodou Todo mundo acabou rodando Esse ano Bom O Tchelão tá fazendo sinal ali É Palmeiras dele nem foi Para Libertadores Né Tô sabendo Beleza Tchelão É Eu sei Bom Vamos então Então por isso que não tem rodado O Campeonato Brasileiro hoje Mas Parece que eles estavam pensando Porque falaram assim Será que esse pessoal Do Unesportes Não vai ter assunto Claro que eu vou ter assunto Falta um ano Para as Olimpíadas No Rio de Janeiro Expectativa tá a mil Todo mundo querendo saber Eu pelo menos Estou muito ansioso Para falar a verdade A Olimpíada Ela é o maior evento esportivo Do mundo Ganha da Copa do Mundo E tudo mais Eu gosto mais da Copa Tem um outro clima Mas as Olimpíadas Também vão falar a verdade Galera Tenha o seu charme Tá todo mundo ansioso As arenas Parece que estão Muito mais adiantadas Do que estavam A Copa do Mundo E olha que a tarefa É muito mais difícil Porque são vários tipos De obras Que devem ser feitas Quase que num mesmo espaço E o pior Numa mesma cidade Mas parece que está Tudo adiantado Só o campo de golfe Que está com um pouquinho De atraso Teoricamente Está com 74% Das obras feitas Mas eu vou te falar A verdade também Eu não sei Por que colocar golfe Nas Olimpíadas E tem tanta modalidade Que fica ali fora O futsal Fica de fora Infelizmente O Jiu Jitsu Que é uma arte marcial Acaba ficando de fora Eles colocam um golfe Mas enfim Isso é uma Richa minha Com o pessoal Do Comitê Olímpico Internacional Mas parece que está Dando certo né Tchalão Parece que O que você acha Parece que Vai dar tempo sim Do Brasil entregar As obras aí Para as Olimpíadas Você não acha não Tchalão Parece que sim Tchalão estava comentando Fora do ar aqui Só as obras De infraestrutura Para você chegar Nessas arenas Que não estão Muito próximas Bom Rapidinho Eu vou falar Das chances de medalha O Brasil tem chances De conquistar várias medalhas Sim De ouro é complicado Mas olha Já vai aqui Minha opinião Tirando o futebol Masculino O vôlei masculino E feminino Nenhum outro Tem Nenhum outro esporte Tem a obrigação De trazer medalha Agora Futebol masculino E os dois vôleis Esse sim tem que trazer A medalha de ouro Porque recebem Um grande incentivo E as outras Modalidades Acabam sendo esquecidas Você acha que o Brasil Traz medalha Tchalão? Opa Acho que sim também Vamos estar juntos Na torcida É isso então Uma ótima noite Tchalão Beleza? Vai se preparando Para a corrida Oito de agosto Vamos junto Categoria rolante Eu Tchalão Uma ótima noite Para você de casa E uma ótima noite Para você também Ana Paula Pois é Edivandro Tchalão Eu não estou certa Mas eu acho que Essa categoria rolante Vai ficar para o ano que vem É a gente vai dar uma dica Para a comissão organizadora Dessa corrida E quem sabe No ano que vem Vocês dois participam Boa noite Tchalão Tchalão